Opa! Aqui é o professor Brito Brasil. Seja bem-vindo à terceira aula do Turbinando o Sanfonado. Nessa série de vídeos, eu mostro para você que para você turbinar seu sanfonado ou você chegar em um sanfonado de excelência e até profissional, não é dom ou não é somente dom. É técnica ou método. E quando eu falo método, pessoal, não é só método de ensino, é método de estudo. Se você descobrir um método de estudar para desenvolver seu sanfonado, como eu mesmo fiz, eu contei na minha história, então tudo bem. Mas se você não tem um método eficaz, então você não vai conseguir chegar no sanfonado profissional. E nessa aula, eu quero turbinar suas bases, os acompanhamentos de forró no teclado. Claro que são vários estilos que existem no forró e não dá para a gente abordar todos. Então, eu vou focar no estilo e eu vou trazer para você o conceito de múltiplas bases. Para você aplicar e turbinar suas bases de forró no teclado. O turbinando o sanfonado é uma série de vídeos. É um quebra-cabeça. Então, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, você não está com o quebra-cabeça montado. E principalmente a aula 1, que eu falo sobre o quadrado do sanfonado. Então, se você não sabe o quadrado do sanfonado, você não vai saber o que você precisa fazer para turbinar o seu sanfonado durante toda a sua vida. Então, é melhor você dar uma pausa nesse vídeo. Se você não assistiu a primeira aula, vai na primeira aula, assiste ela toda. Ela não é uma aula prática, mas vai mudar. É a sua mentalidade para você turbinar seu sanfonado. Se você não sabe o que tem que fazer, aí você vai ter minhas aulas aqui, turbinar o sanfonado. Mas e daqui a um mês? Daqui a dois anos? O que você vai estar fazendo? Então, eu quero também ensinar você a pescar. E claro que eu vou trazer também os peixes prontos aqui. Na segunda aula, a gente turbinou o quê? Turbinou a sua agilidade. Eu ensinei técnicas para você turbinar a sua agilidade e fiz essas técnicas com você para turbinar a sua agilidade. Óbvio que para você continuar turbinando a sua agilidade, você vai precisar estar pegando novos solos, o forró instrumentais e mais exercícios técnicos e escalas para turbinar a sua agilidade. Tá bom? Então, vamos agora para a aula. Vamos agora turbinar as suas bases de forró no teclado. Outra coisa, eu não sei para onde está a câmera. Eu não sei se eu olho para cá ou se eu olho para cá. Tá, pessoal? Porque às vezes eu olho para cá e está certo. Olho para cá, já tem meu olho torto, que olha torto. E ainda a câmera, eu não sei onde está. Mas eu estou tentando olhar para você, tá? Se eu não estiver olhando para você na câmera, tenha paciência aí com minha matutice, tá bom? Então, vamos para a aula. Vamos para o teclado aqui. O teclado está aqui embaixo. Vamos lá. Um tecladinho gostoso. Eu gostei mais desse meu tecladinho. Ó, a gente vai aproveitar aquela mesma música que a gente trabalhou, que foi Bicho Carpinteiro, trabalhou na aula passada. Porque assim eu consigo mostrar para você que do quadrado do sanfonado, que é uma coisa encaixada, que são solos, base e improvisação. Então, a gente vai trabalhar sempre na mesma música para você entender como é você dominar um sanfonado por completo. Então, agora a gente vai pegar essa música, que é um forró solado, né? E vamos trabalhar a base, como se tivesse outra pessoa solando. Então, ó, uma base aqui, ó. E vamos lá. Isso daqui não é base, né? Eu tô só brincando. Entendeu? Eu fiz muita base. Só na metade daqui que eu me empurguei, comecei a fazer um sanfonado improvisado, tá? Uns arranjos improvisados. Mas nessa aula a gente vai trabalhar múltiplas bases. Como é que funciona múltiplas bases? As bases de forró, elas são quase infinitas. São quase infinitas. E você, quando você tiver uma determinada experiência, você poderá criar suas bases ou ter sua própria assinatura de base. Mas enquanto você não tem, você vai pegando, escutando as bases de professores ou de músicos tocando ao vivo, ou de CD que você escuta, de MP3, o que for. Tá certo? Esse ritmo aqui, eu enquadro ele na categoria de baião. Essa pegada aqui é uma pegada de chachá, né? Mas eu enquadro dentro do baião. Então, é um baião, certo? Aí você pensa baião. E temos várias, várias e várias levadas. Eu não vou... Tem uma levada que eu ensino que é para iniciantes de forró. Mas eu nem sei se eu vou ensinar aqui, já porque eu disse que não era para vir iniciantes para cá. Não porque eu tenho um problema com iniciantes. Pelo contrário, eu ensino forró no teclado desde o zero. Mas esse evento não é para iniciantes que não tocam nada, que não sabem fazer nenhuma base de forró, não sabem fazer nada. E não sabem fazer, não é porque não toca forró, é porque não sabem tocar nada, não sabem tocar nenhuma música de forró. Então, fica complicado. A não ser que você for um músico que já tem uma boa experiência, e você já toca várias músicas, mas é porque você tocava outros estilos. Mas vamos ver, você vai testar agora nessa aula o seu nível, se você está apto para desenvolver aqui, como estudante de sanfonado. Estudante de sanfonado é um estudante que já toca alguns forrós. Não precisa ser um craque, não. Mas ele já toca um forrozinho, as introduções de forró, toca forró simples, fazendo solos, ou forró instrumental. E agora quer aprender as levadas. Eu estou pensando aqui, como no meu curso, que eu vou revelar depois, vou falar mais de detalhes sobre ele no decorrer desse evento. Como no meu curso, eu também começo com bases simples de forró no teclado, de sanfonados. Então, eu acho que fica interessante eu passar essa base simples aqui de Baião. Como é a base simples de Baião? É a base que Luiz Gonzaga fez muito. Essa base aqui. Ela fica legal em alguns tipos de Baião, tá? Nesse Baião aqui, não ficou tão legal. Ele ficaria legal nesse Baião aqui, ó. Hoje é assim, ó. Mas a gente vai trabalhando naquele outro Baião, que é mais pesadão. Então, como funciona essa levada? Primeiro, lembrando os acordes aqui, né? Mi menor e Si maior, que eu ensinei na aula anterior. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos ficar só nessa base sempre, nesses acordes sempre, pra você... Pra gente ficar mais tranquilo, pra trabalhar as bases, tá? Porque eu vou mostrar o sistema de múltiplas bases, né? Múltiplas bases é você fazer várias bases no mesmo músculo, no mesmo ritmo. Então, tem essa... Então, você vai acrescentando outras bases, porque aí o acompanhamento, ele fica orgânico. Ele não fica um robô, né? Fica um ser humano tocando. Então, essa primeira base é o seguinte, ó. Pá, pá, pá. Você pega aqui, ó. Vamos pegar aqui. Na sanfona, fica bom você fazer os acordes. Geralmente, tá? Não é uma regra... Você pode tocar qualquer inversão, mas geralmente fica muito legal essa sequência de Mi menor e Si maior, Ré menor e Lá maior, que é primeiro grau menor e quinto grau. Você fazer aqui o acorde menor com segunda inversão. Então, ó, Mi menor vai ser Si, Mi, Sol, Si, ó. E o Si maior só vai fazer esse ajuste pra cá, ó. Então, você vai ficar assim, ó. Um, dois, três, um, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Aí, se você achar que tá muito rápido, que eu acho que dá pra fazer isso, bota isso aí, ó. Um, dois, três, quatro. Opa! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui na mão direita, você vai fazer oito vezes, né, em cada corda. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. E só dando um tapinha assim. Pa, 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 pa. Certo? Pa, 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 pa. Aí, o que acontece? Treine aí. Dá uma pausa nesse vídeo. Treine essa... Se você já tá conseguindo fazer. O próximo passo agora é você dar vida a essa pegada. Você pode fazer assim, ó. Sempre no tempo par, você vai tocar mais forte. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro. Só que você tem que treinar várias vezes lento pra você se acostumar, né? Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Se você tem dificuldade de trocar os acordes, fica só no mi menor. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E muito interessante que está fazendo acompanhamento bases Você tem que treinar, manter aquela base por 1 minuto, 30 segundos Treinar aquela base por bastante tempo Para você garantir que vai ter aquele ritmo É como se uma pessoa dependesse de você para dançar Aí você parou, a pessoa parou de dançar Ou então, uma cortina fazendo com o improvisado Se você precisar, já caiu A não ser que tenha umas abumas, né? Se tiver umas abumas, né? Eu estou fazendo parada Eu parei, mas a bateria continuou E tem outro conceito também de base, pessoal Você pode fazer a corte parada, tá? Isso é uma base também Isso se chama cama É como se fosse uma cama mesmo Um pano de fundo aí E pode fazer Você pode mudar a posição de acorde O que é a posição de acorde? Segunda inversão, primeira inversão Não Segunda inversão, fundamental, primeira inversão Então Você não precisa ficar pulando direto Mas vem quando você for uma mudança de depulsão Tem uma vendida Certo, então quis trazer esses conceitos Vai vindo mais conceitos assim na minha meta Eu vou logo despejando Agora vamos voltar aqui De novo Mi menor aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então os números ímpares Você toca bem leve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E depois nesses números pares Que eu toco mais fácil Você pode dar uma puxada E vem quando Sempre pensa que é algo que você está puxando É só você segurar um pouco mais Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mas o número ímpar é sempre assim Pinicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E mais forte Aí você fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora você não faz isso direto Por isso que há múltiplas bases Múltiplas bases Porque você fica revezando o swing Então Essa puxada Faz as pessoas querem dançar mais Mas você não pode fazer direto Porque senão perde o efeito Vou botar o André Eu quero mais puxada Ó, só um múltiplas bases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então vamos pegar A gente vai pegar Uma base mista Vamos multiplicar Vamos botar mais bases Então numa base Você aprendeu na realidade Três maneiras Você aprendeu Só assim Enquadrado Com swing Não Aprendeu com swing Pinicando Só pinicado Aprendeu com swing Puxando E aprendeu Pinicado E de vez em quando Que dá uma puxada E aí você tem que treinar Voltar esse vídeo Treinar Então O que você vai precisar fazer Em casa Quando estiver treinando É só a paciência De voltar o vídeo E testar Se está indo bem Certo? Quando você Por exemplo Meus alunos Eles têm o privilégio De ter um grupo De alunos Com professor de apoio Onde eles mandam o vídeo Para o professor de apoio Analisar Se ele está fazendo Direitinho a base Então Aqui nesse evento A gente não está Oferecendo esse serviço Que é um evento gratuito Então Às vezes pode ficar Mais difícil Se você ficar em dúvida Se está fazendo direitinho Ou não Se precisa mandar Mas Se você estudar direitinho Manda os vídeos Olha como é que estou fazendo Não tem para ninguém não Você vai crescer Então vamos aprender agora Mais outra 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 base aqui De baian Vamos aprender Uma base de chachado Essa base de chachado Que é Essa base de chachado Dá para você Usar no bandeirão Ó Então a base de chachado É o seguinte Só que é rápido Não Não Vamos lá Então essa base aqui 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 É bem simples essa Só que aí você precisa dividir aqui Precisa dividir aqui em 3 partes Então a parte 1 Quando eu falar 1, 2, 3 não é dedilhado Não é tempo É só pedaço Tem o pedaço 1, 1, 2 e 3 O 3 é esse somzinho aqui Que tem a ponta do acorde Tem o acorde aqui que é o sol e o si As duas últimas notas do acorde junto Então eu chamo de 3 1 é o polegar aqui E o 2 E o 2 é esse miolo aqui Essa nota do miolo Certo? Essa nota é o 2 Então vai ficar 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 Olha como é legal Então você vai fazer 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 Só que você tem que treinar isso sem parar E ficar uns 30 segundos, 1 minuto sem parar Então, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 Você só vai para o 1 e volta para o 3 de novo 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 como é que eu sei que essas notas aqui você primeiro tem que montar o acorde antes você ter uma noção quem é mais iniciante né você prevê qual vai ser a próxima corda não faz aqui já está vendo a próxima corda o 3 vai ser essas duas últimas notas um é o polegar e o 2 essa nota do meio vai ser com o dedo dois meses 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 e o legal é o seguinte tem gente que fala eu tenho a mão pequena dá pra fazer com menos nota dá para fazer só com três notas vai ficar vai vai ter menos som de acorde vai ter um som de arpejo 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 então vai ficar assim então dá para acompanhar não dá para fazer então essa é a base chachá para você treinar aqui com bateria depois pode ser mais lento nessa velocidade só bateria por exemplo só no me menor direto para você pegar habilidade me menor você passa umas 10 horas 24 horas sem parar tocando brincadeira você passa um tempinho um minuto aqui treinando aí depois você vai treinar agora mudança de acorde né então vai começar assim e vai começar assim o próximo acorde e aí e aí faz com as duas mãos depois ó aqui o acorde na mão esquerda e aí 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 essa leva lá de chachá fica legal você aplicar também na parte 2 o bandeirão né que vai vai fazer ré maior e aí olha só mais quando eu fazendo ó com primeira inversão e aí E aí E aí e aí Mi menor Mi menor Ou Lá menor Mi menor Pode ser fácil, ainda assim, fácil o chunido com o set Ou então Ok Então, você vai fazer Uma coisa que me veio à mente Que pode estar com dúvida Professor, por que não faz a mesma inversão igual no acorde? É para soar bonito, certo? Aqui, o teclado não entende muito o som Mas aqui a gente tem que ter cuidado Aqui fica mais grave, mas dá certo Se você quiser uma região mais grave Aqui na primeira inversão Aqui está a mesma inversão da mão esquerda Está vendo? Aqui está Sol, Si, Mi Eu só inverti o Sol aqui E tem assim a inversão Eu queria tirar essa dúvida Então, a gente pode fazer já uma brincadeira de múltiplas bases Nessa música Que é Vai fazer aquela primeira levada comum Aqui nessa primeira parte Ó, Chacha Esse acompanhamento aqui Vamos lembrar, certo? Vem, 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 Vem Vem, Vem Outro conceito que eu já tinha falado Mudança de posição Então, às vezes você está um pouquinho fininho o som do acorde Aí você pode mudar a inversão no mesmo acorde Para trazer ele mais para o médio Então eu fiz aqui Lá menor, primeira inversão Aí voltei aqui, para o Lá menor, estado fundamental Eu posso mudar de posição Então você pode brincar com essas mudanças de impulsão Se você tiver habilidade o suficiente Se você está mais iniciante, fica mais engessado mesmo Só em uma inversão de acordes Mas você vê que dá embelezamento A mudança de acordes que você faz na inversão Aí você tem que experimentar qual é o seu gosto musical Que é que lhe agrada mais Tem pessoas que gostam de tocar mais fininho E vamos aprender aqui mais uma base Eu vou ensinar uma base difícil agora Que ela tem o calangatu E tem o arpejo Que são a levada mista Essa é mais difícil O 3 agora você vai botar sozinho O 3 aqui vai ser a ponta do acorde sozinho 2 aqui vai ser o polegar ainda 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, perdão É porque o dedilhado às vezes me confunde Essa ponta aqui vai ser o 3 Aqui vai ser o 1 E aqui vai ser o 2 Então vai ficar 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Porque o 2 agora é que ele vai ser um miolo Vai ter mais sons Certo? De primeiro se lembra que o som estava na ponta E agora os acordos estavam mais na ponta As notas juntas Agora as notas juntas estão no miolo Aqui, no 2 Você vai ficar 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1 Então, quando você bota o ritmo, aí fica difícil Essa bateria vai ser na velocidade do triângulo Essa é um pouco mais complicada E mais O som do dois Três, um, dois Eu gosto de fazer assim, com três notas Três, um, dois Um, três, um Vai ficar mais cheio ainda Três, um, dois Três, um, dois Vai aí a somabilidade Quando for mais rápido, você diminui aqui a força Toca mais levezinho pra ter mais velocidade Calangato, 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 calangato Três, um, dois, um, três É bom essa levada que pega no vaneirão Pega no baião Fica legal E pega no shot Você dá pra fazer no shot também essa levada Que é uma levada universal Pode ser com a mão Com o miolo Todo junto aqui Ou pode ser só com a juanota Certo? Agora, além dessa levada calangato Dessa base Eu vou jogar agora Eu vou transformar ela numa base mista Como é uma base mista? Ela tem a base E tem um arpejo Tem um sanfonado aí Um sanfonado simples Então você vai pegar aqui Arpejo, você toca nota por nota do acorde Então você vai tocar voltando E você pode tocar também Subindo Descendente Que é da direita pra esquerda Ou ascendente Da esquerda pra direita Então Vamos ficar só no acorde primeiro Certo? Você vai fazer aqui o arpejo Subindo Só que você não faz direto Senão o pessoal vai Quando eu ensino Meus alunos Digo Não deixe seus colegas descobrirem Que isso é uma jogada ensaiada Não deixe descobrir Que é uma jogada ensaiada Que alguém passou Aí você tem que disfarçar Que é uma técnica Fica só aqui Opa É aquilo que é aí Então Volta Então vai ter Aqui quando você toca na ponta Você pode ver Quando você quiser E aqui o polegar O dedo 1 É depois que você toca o dedo 5 Aí você vai tocando Vai aumentando a velocidade Aos poucos Pega só no Mi menor Agora mudamos a cola Si maior Si maior Pronto Então Com essa Base mista Universal Com a base De baião simples Que eu ensinei Com diversas variações Com a levada de chachado Você já tem Três levadas mistas Tem mais outras levadas Aqui eu não vou ensinar Nesse momento Tá? De baião Então ó Só com essas Que eu ensinei Já fica bonito Tantantam Tantan 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 Aquela que eu ensinei, Calangatuó. Ó, chachada aqui, ó. Desde ele aqui, né? Entenderam, pessoal? Como funcionam as múltiplas bases? Você não vai ter mais um sanfonado ou as bases engessadas. Ou, às vezes, não sabe o que está fazendo. Eita, agora eu posso variar. Aí, eu vou quebrar agora a última barreira que está na sua mente agora, tá? Mas e se eu canto? Se eu estiver tocando e cantando? Então, tem duas soluções. A solução que todo mundo usa, a maioria que usa, é você simplificar a levada aqui. Fazer a cor parada ou só. Uma simplesinha. Essa é a primeira coisa. Você faz uns acordes, uns bases mais simples e acorde parada. Então, só quando dá um intervalo, que o cantor para, aí você improvisa. Então, você pode fazer junto com a voz. Pode fazer um ataque assim. E o que eu recomendo é você treinar em casa. Quando for na hora do show, apresentação, tem que fazer o mais simples. Mas, em casa, você pode se arriscar mais. Você pode treinar, né? Então, você vai treinando toda essa dinâmica, com a bateria lenta. Então, tem o alento. Cada pedaço da levada com a melodia, né? Só que isso não sai de uma hora para a outra, né? E cada base nova que você for treinar, né? Então, tem várias coisas. Além da improvisação, que isso é assunto para outra aula. Você pode fazer no intervalo de frase. Você pode fazer no intervalo de frase. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Talvez não dê nem tempo para você praticar o que eu ensinei aqui. Então, volta esse vídeo. Volta o treino. Não tenta pegar todas as bases de uma vez. Aprenda a primeira base para você ter sua primeira vitória e comemora. Depois, aprenda a outra. Então, não deixe acumular as aulas, certo? Turbinando e sanfonado. A gente acaba nesse sábado. Eu já disse aqui que o pessoal perguntou se eu tinha um curso de sanfonado. Realmente, eu tenho um programa de treinamento, certo? Mas eu vou falar lá para... Eu não sei se eu falo para a próxima aula ou para a última aula. Mas aí, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu falo mais sobre esse programa, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula do Turbinando e Sanfonado, que vai ser sobre improvisação. Vamos turbinar isso em improvisação, trazer conceitos e exercícios para você improvisar no forró, aprender a improvisar usando conceitos de forró, que é diferente de improvisar com jazz, etc. Ok? Então, já se prepara, porque amanhã a gente vai liberar a aula de improvisação. Então, aqui é para turbinar mesmo. Você tem que se dedicar para turbinar seu sanfonado, tá? O que você achou dessa aula? Deixe seu comentário abaixo, escreva aí sua opinião, se ficou alguma dúvida, se achou difícil, se achou que eu ensinei rápido. Fique à vontade aí, que a gente vai conversando, tá? Valeu!